Fala galera, beleza? Vídeozão informal hoje pro canal Dando uma lavadinha na máquina E agora, fim de semana, dia 13 E ainda vamos acelerar Deixa eu botar a câmera aqui Deixa eu falar com vocês Tô muito satisfeito pela progressão do canal O canal tem crescido muito Deixa eu baixar um pouco o som lá, pera aí Pessoal, o canal tem crescido muito De uma forma que eu nem esperava Porque, como eu já disse pra vocês Não fiz um canal com extensão Mas já chegamos aí a 6 mil inscritos E como vocês já podem Como vocês já repararam aí Eu não peço pra ninguém se inscrever Eu não peço pra ninguém curtir Então, quem tá no canal Eu imagino que é porque eu gosto Porque eu não forcei a ninguém a entrar E ninguém a ver E nem nada disso Então eu tô muito satisfeito Porque eu não esperava isso aí Então o canal tá um canal legal Tá um canal divertido pra galera E como a gente chegou a 6 mil inscritos Vou fazer um sorteio pra galera aí Só que ela vai funcionar da seguinte forma Eu vou postar esse vídeo hoje E só vai ter até amanhã Até amanhã Vou colocar até 7 horas da noite Amanhã 7 horas vai encerrar Certo? E vai funcionar da seguinte forma Vou botar no sorteio uma camisa da minha equipe A minha equipe aqui na verdade Hoje só tá eu andando Mas gente Vou tá fazendo aqui novamente Uma lista aqui Pra quem mesmo Quem tá parado aqui A galera vai fazer a camisa aqui Pra gente botar novamente A camisa da alta rotação Nos encontrou E vou botar uma personalizada Com meu nome Nome do canal Beleza? Pra somente para os inscritos Somente para os inscritos do canal Como é que vai fazer pra concorrer? A pessoa tem que comentar no vídeo Certo? Mas não é só ir lá e comentar um Opa, beleza Tem que comentar da seguinte forma Eu quero ganhar essa camisa Só isso É um vídeo informal Não tem nada a ver com trilha É só um bônus aí Pra galera que é assídua no canal aí Porque sempre que eu posto Os caras tão lá Tão olhando Tão comentando Então tem uma galera aí Animada Galera que gosta mesmo Do canal Então É uma pena não poder botar mais Porque Não é muito barato A gente não tem a condição muito boa Se não botavam as 10 Mas não tem como não Como não tem patrocínio Não tem nada Eu não faço com essa intuitos Então é um canal que praticamente Não rende nada de financeiro Mas também não fiz o canal Com essa intenção Então estou muito satisfeito Beleza galera Então É Aproveitando aí O embalo aí Vou colocar as fotos Se liga aí Nas Nas fotos aí Que eu vou colocar Da camisa Pra pessoal saber Como é que é Hoje Pra quem não entender Eu estou dando uma lavada Na vitela Porque semana que vem Ela não vai andar Que eu tenho que fazer Mais uma cirurgia Tirar um parafusinho Aqui ó Vários parafusinhos Aqui Vou ter que tirar um Que está atrapalhando A movimentação O ligamento Já está filé Mas eu não estou Podendo acelerar não Só a dezembro Então estou aproveitando Estou dando um talentinho Na marca Porque esse fim de semana Ela vai ficar parada Trocando filtro já Então É isso aí Aproveitar o embalo Aqui galera Deixa eu ver Se eu tirei uma foto Aqui Lá no trilhão No próximo trilhão É Lá no café Meu amigo Rodrigo Rodrigo Se Deus quiser Eu vou emprestigiar Você aí Você é parceiro Você me dá uma moral Do cacete Aí na cirurgia Aí Então Tamo junto Só tenho que agradecer E eu quero mandar Galera Um alô Aí ó Pra galera Que tá sempre no canal Curtindo aí ó Lá de três corações O Alan Dá apelido de Roão Roão Satisfação meu querido Um salve pra você Um forte abraço Se Deus quiser Um dia nós vamos acelerar Por aí É Diogo Barbosa Tem um tempo Que eu prometi Esse salve Pro Diogão Diogão Satisfação Obrigado Pela Pela sua audiência Aí no canal O Fábio FM Tá sempre com a gente Segundo ele Ele tá assistindo Lá do Japão Lá do Japão Não entra não Cara lá do Japão É Giovanni Guidi Segundo ele Ele é fã do canal Então um abração Giovanni Tamo junto É Brigadão aí Pelo carinho aí Sandro 66 Tá sempre com a gente Edmar Bernardino Trilheiros do Vale do Aço Mandar um salve aí Pros trilheiros do Vale do Aço Beleza Edmar Tamo juntão Rogério Trilheiro Tá sempre também com a gente aí Sempre Sempre com a gente aí Abração pra você O Cefas Silva O Cefas Silva 07 Esse é de pertinho aqui De calçados A hora nós vamos acelerar pesado aí Cefas Deixa eu dar uma recuperada Que pesa hein Tá ruim É Gustavo Miranda Leal Um salve pra você Gustavo Tudo de bom meu querido O Brian Santa Maria de Etibar Brian Deixa eu te falar Todo mês tem encontro aí cara Rapaz Acho que por dia eu chegar aí Eu passo vergonha Porque eu sei que são treinado hein Todo mês Tem dois Três encontros Todo lugarzinho Eu tinha que morar aí perto hein Mas Se Deus quiser Que venha a situação financeira melhorar Eu vou conseguir andar Nos encontrei mais longe Porque por enquanto a gente só anda pro perto mesmo Só pelo quintal Fábio Alisson Tá sempre com a gente aí É Mandar um salve grande aí ó Pro Eric Eric Silva Equipe Bagaceira MG É Agradecer ele aí pelo convite Fez um convite bacana aí Pra mim participar do trilhão Da equipe Bagaceira Lá 26 26 de 1 de 2020 Galera 26 de janeiro Dia do aniversário da minha mãe Meu dia 1 Mas Brigadão aí Eric Se Deus quiser Ainda vou pegar um trilhão Com essas bandas de minas aí Beleza meu querido Reginaldo do que nem Estive lá com a tigana Eles no encontrão dele Semana passada Foi top dos top Galdino Galdino Mais um aí Que fez um convite bacana Que me convidou aí Pra encontrar um deles Fódigo dos top Suiz burro Eu ainda vou Tá bom ainda Meu querido Não vai ser esse Porque esse tá muito perto É 13 do 10 É dia de eu encontrar Um do meu parceiro aqui E eu também não tô podendo Acelerar Não adiante Mas brigadão pelo convite Marquim Braz Tá sempre aí também Marquim Braz Tá canalzinho dele lá Tá começando Boa sorte aí meu querido O Nicolas Santos Convidou aí pra encontrar um dia 29 do 9 Na verdade foi ontem né galera É infelizmente eu não pude ir Porque um dia até eu ia ficar aguando Entendeu Então Satisfação meu querido Obrigado pelo convite Mas se Deus quiser Nós ainda vamos prestigiar ainda Se Deus quiser É Terminando aqui Mandando aí Lá no Pros Goias do Mato Um abração aí Pros Goias do Mato Gabriel Rezende Tudo de bom meu querido Salve pra você aí E Thiago Peçanha Minas Gerais O convidou pra encontrar um deles aí De Peçanha Dia 5 do 10 Galera Muito obrigado pelo carinho E pelo convite De se encontrar Infelizmente eu não conheço nada Do lado de Minas Eu nunca fui Certo É Por conta mesmo de A situação financeira mesmo Mas eu Não reclamo Estou muito Estou insatisfeito Com tudo Com a vida Não tenho o que reclamar Então galera Tá aí Vou mandar A foto novamente Da camisa Vou colocar aqui agora Essa foto aí Utilizando aí Utilizando aí A Tainá de modelo E meu parceiro Bernardo Beleza Então é essa camisa aí Eu não tenho Nenhuma outra Abertinha Pra mostrar pra vocês Mas a camisa De quem ganhar Vai ir com o meu número Com o meu nome Vai ter uma personalização Do canal Beleza? Então é um presente Bacana aí Pra galera Lembrando o seguinte Só vai ser válido Da seguinte forma Se der muito comentário Eu tô morto Mas fazer o que? Eu vou pegar um por um Vou anotar E vou fazer o sorteio Beleza? É de hoje Até eu postar o vídeo Na hora que eu postar o vídeo Até amanhã Às 7 horas da noite Deu 7 horas Vou fechar Vou pegar os comentários De quem tiver E é só pra inscritos No canal Beleza? Se você viu esse vídeo E não é inscrito Se quiser participar Se inscreve no canal Mas lembrando Não Forço ninguém A se inscrever no canal É um vídeo de bonificação Aí pra galera Aí pros 6 mil Que tá aí Agradeço de coração Que pra mim Não tem fim lucrativo Entendeu? Então essa camisa Vai sair do meu bolso É um agradecimento meu Pra vocês aí Que vivem comentando aí Que vivem curtindo Que acham o canal legal Beleza? Turma Abração pra vocês Vou trocar o filtro de ar Dessa moto E vou guardar Porque agora É só dia 13 Que ela vai acelerar Abraço galera Galera E lembrando aqui Não vou compartilhar Esse vídeo Pra Facebook Pra Instagram Pra WhatsApp Pra nada Não vou compartilhar Isso vai ser uma coisa Bem interna Do canal mesmo Como Os outros vídeos Que eu posto Então quem vê lá No canal Vai participar Quem não vê Não vai ver Em outro lugar Não Beleza? E lembrando Que é só Até amanhã Dia 1 As 7 horas da noite Deu 7 horas Eu vou encerrar Os comentários que tiver Eu quero ganhar A camisa Beleza? Botou isso aí Pode até escrever mais Depois Entendeu? Não tem problema não Mas tem que ter Essa frase aí Eu quero ganhar Essa camisa Eu quero ganhar A camisa Qualquer coisa Dessa forma Beleza? Abração aí russo Tamo junto Espero que você veja isso aí Abraço meu querido Tchau 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 Tchau